O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o FPR Notícias começa agora. Fique com a gente. Relembrar a importância da cultura e da luta da população afro-brasileira. Esse é o objetivo do Dia da Consciência Negra, instituído oficialmente por lei em 2011. Além disso, a data marca um importante acontecimento histórico. 20 de novembro, uma data para homenagear o líder Zumbi dos Palmares, assassinado neste dia no ano de 1695. O quilombola morreu lutando pelos direitos da comunidade negra no Brasil. Uma luta que dura até hoje. Para mostrar o quanto essa data é importante, o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR preparou uma série de atividades. O nosso evento é intitulado Novos Olhares, Outros Sentidos. E tem justamente o objetivo de trazer outros elementos da cultura negra que às vezes ficam subsumidos em relação a uma visão um pouco limitada, de ver de uma forma um pouco folclorista e sem dar importância devida para uma luta que vem de muito tempo, de centenas de anos. Um dos exercícios oferecidos é a Oficina de Confecção de Instrumentos Musicais Recicláveis. O público participante pode criar esses objetos utilizando apenas garrafa PET como base e o som é extraído de grãos de arroz, milho e feijão. Essa foi uma proposta da Andrea, curadora do museu, e foi feita a partir de instrumentos simples que dessem para a gente fazer e já entrar na parte de música, na parte prática mesmo da música. É uma coisa que realmente o aluno, aquele que estivesse participando ali, pudesse depois fazer em casa. Além das diversas atividades, o MAI ainda promove a Exposição Sunglar, um projeto criado em 2013 que leva contos africanos às escolas onde as crianças podem usar a imaginação e criar painéis como esses aqui. Uma das propostas do MAI é mostrar a riqueza e a diversidade da cultura negra e como ela está inserida na sociedade. Bom, nós vivemos uma sociedade que valoriza demais a cultura branca, né? E nas escolas isso se reflete na baixa autoestima de crianças que são afrodescendentes, que não se sentem parte de um padrão de beleza dominante e que de repente podem encontrarmos nos trabalhos que o MAI está levando um espaço de percepção de si, de aceitação da sua própria cultura. Para o professor de música, é essencial promover ações que apresentem e lembrem as nossas raízes. Ele acredita que todos nós temos de alguma forma traços dessa cultura, seja nas características físicas ou na alma. Eu acho que todo brasileiro é um pouco negro, não importa se a gente é ruivo, castanho, amarelo, branco, preto, japonês, todo mundo no Brasil tem um pouco do negro. E eu acho que isso está não só no nosso sangue, mas está na nossa cultura, está no nosso dia a dia, na nossa música. Além das atividades mostradas na reportagem, filmes relacionados à temática também serão exibidos. A programação vai até sexta-feira no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. A entrada é de graça. E para falar sobre outras ações da universidade nesse sentido, nós conversamos com William Barbosa, pesquisador do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que tem como objetivo produzir e difundir conhecimento sobre o tema. Seja bem-vindo, William. Boa tarde. William, o que é o NEAB e desde quando ele existe? O NEAB é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros que foi criado nas universidades a partir da posição da Universidade do Rio de Janeiro em se instituir cotas raciais e impulsionados pela Lei 10.639, que é de 2003, que altera a LDB no que tange ao ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos de toda a educação brasileira. Os NEAB surgiram para dar conta dessa questão de pesquisa, ensino e também extensão no que tange à promoção de uma educação mais ampla no que tange à questão dos afrodescendentes. E quais são as principais ações e atividades desenvolvidas no NEAB? O NEAB tem ações voltadas para a formação de professores, para pesquisa em várias áreas do conhecimento, desde a área de saúde até a área de educação, por conta da legislação 10.639. O NEAB está envolvido também em uma rede nacional de NEAB, das universidades, onde os pesquisadores que estão ligados a eles têm sempre encontros anuais e bianuais, onde congrega as pesquisas e a gente socializa as pesquisas que acontecem na temática antirracial nas diversas áreas no Brasil inteiro. E, William, qual a importância de difundir a cultura negra nas escolas também? Nós, brasileiros, somos formados numa sociedade, numa escola ainda muito eurocentrada, onde os conhecimentos das comunidades, tanto negro-africanas, que vieram para o Brasil no período da escravização, tanto as comunidades indígenas não participavam. Então, os NEAB estão nessa proposição de olhar para a realidade brasileira e para a educação brasileira e dar aos brasileiros todos o entendimento e o conhecimento sobre essas outras culturas que constituem a nossa brasilidade. E, nesse sentido, qual a importância da semana, dessa data de 20 de novembro, da consciência negra? O 20 de novembro é instituído a partir de uma proposição do nosso mestre Oliveira Silveira, que nos deixou há alguns anos, de que, no dia da consciência negra, seria o dia que foi organizado a morte de Zumbi dos Palmares como um dia de luta para que as questões das minorias e as questões dos afrodescendentes não se apaguem da memória da sociedade, mas que elas tenham, a partir dessas pesquisas nossas, outros olhares. Não só o olhar da negatividade, da subalternização, mas também o olhar da contribuição a todo esse conhecimento que nós temos no mundo moderno de hoje. Os afrodescendentes estão presentes, segundo as últimas pesquisas, desde sempre em África. E todos nós, da raça humana, descendemos desses que viveram lá em torno da África do Sul. Portanto, é importante a gente, todos nós, conhecermos as contribuições dos afrodescendentes para a diáspora negra e, principalmente, para a cultura brasileira. E, William, para finalizar, o que já mudou e o que ainda precisa ser mudado nesse sentido? A gente avançou muito em proposições de políticas públicas, inclusive internas na universidade, mas nós ainda temos muito a fazer. Eu participo como pesquisador do NEAB e a gente sai apresentando trabalho em alguns lugares. Eu acabei de chegar do congresso que estava tendo em Pelotas e a gente foi fazer um minicurso com um grupo de mestrandos e doutorandos sobre a questão da estética negra e sobre a questão do conhecimento negro-africano a partir de uma questão de identidade. E lá, com um grupo de pesquisadores, a gente pôde confirmar isso que a educação das relações étnico-raciais propõe. Precisamos todos dar conhecimento sobre a contribuição dos africanos no Brasil e sobre a possibilidade de a discriminação étnico-racial minimizar com esses nossos esforços. Muito obrigada pela sua participação aqui no UFPR Notícias, William. Ok, obrigado. E, recentemente, mais duas alunas da UFPR foram premiadas, nacional e internacionalmente. Tachemi Iwamoto, aluna de design de produto, ficou com o primeiro lugar no prêmio Tokstok de design universitário. Ela concorreu com outros 1.152 participantes de 198 universidades. O projeto vencedor foi a Bantrona de Balanço, que mistura o conceito dos bancos com o das cadeiras de balanço. Já Normanda Souza Mello, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências na área de Bioquímica, ganhou o prêmio Zygmunt Brenner com o melhor pôster apresentado na categoria Interação Parasita Hospedeiro no encontro anual da Sociedade Brasileira de Proto-Zoologia, que reuniu pesquisadores do mundo inteiro. E agora o assunto é previsão do tempo. Veja como ficam as temperaturas na capital paranaense. Hoje o sol deve ficar entre as nuvens e pode chover fraco durante o dia. A temperatura varia entre 15 e 25 graus. Amanhã e na quarta, as máximas são de 26 e 27 graus, com o tempo parcialmente nublado e trovoadas à noite. Na quinta-feira, a previsão é de chuva. Na sexta, muitas nuvens cobram o céu, mas não deve chover. Você já se perguntou por que as propagandas publicitárias encantam tanto os consumidores? Quem se propõe a responder a essa questão é o professor Hertz Wendel de Camargo, no livro que escreveu sobre o mercado da publicidade. O nome do livro é Mito e Filme Publicitário, Estruturas de Significação. O seu autor é professor aqui da UFPR. Ele fala sobre como histórias místicas influenciam a publicidade e os consumidores. O mito opera nessa área e a gente foi percebendo que esses elementos, existe o ritual, existe o totemismo, então todos esses elementos da antropologia que estão presentes na narrativa mítica, a gente percebeu que também esses elementos de alguma forma migraram para a linguagem publicitária. Então a publicidade também trabalha com a narrativa fantástica, ela está entre o real e o imaginário. Basta a gente imaginar que no filme publicitário o cachorro fala, as pessoas voam, o tempo é manipulado, de uma hora para outra você pode voltar no tempo, você pode mudar o clima, então é todo um universo mágico da publicidade e que de certa maneira as pessoas reclamam de propaganda enganosa, mas nunca reclamam de um cachorro falando em uma publicidade, porque existe na gente ainda essa estrutura do pensamento mágico. Apesar de tratar sobre o mercado publicitário, o livro de Hertz aborda várias linhas de conhecimento, o que pode interessar profissionais de outras áreas. De qualquer pessoa que lesse o livro compreendesse a proposta do livro, mas claro que ele tem uma proposta que interessa para quem é da área de sociologia, para quem é especificamente da área de antropologia e quem é da área de comunicação e publicidade e propaganda. Até mesmo quem trabalha com cinema, com audiovisual, também pode usufruir também do que tem dentro do livro. Então tem muita coisa que ficou da tese, que ficou de fora do livro, e aí aquilo que era essencial, até mesmo comercialmente falando, então aquilo que era essencial ficou no livro. Então nós fizemos um livro, reescrevendo o livro, como eu já falei, de uma forma ensaística, justamente para ser quase com uma linguagem literária. A ideia era essa. Ele explica que o mito, que é tema do livro, está presente em vários campos da sociedade e não apenas na publicidade. Na trajetória do herói, no jornalismo, por exemplo, também existe uma estrutura, quando você pega um personagem, acompanha esse personagem que acorda de manhã, ele vai trabalhar o dia todo para poder pagar a faculdade da filha, com muita dificuldade. Quando o jornalismo mostra esse personagem, isso é a trajetória do herói. E a trajetória do herói, ela vem do mito. A gente precisa da fantasia, a gente precisa de trazer alguma resposta que outras coisas na sociedade muitas vezes não nos dão. Neste ano, um grande evento chamou a atenção nas redes sociais. Foi o casamento das páginas do Facebook das prefeituras de Curitiba e Rio de Janeiro. A união começou como uma brincadeira, mas tomou forma logo que a lista de presentes foi publicada na internet. Entre os desejos do casal estavam doações de sangue, livros para escolas públicas, empregos para pessoas com deficiência e ações para resgatar a autoestima de mulheres vítimas da violência. O convite se estendia a toda a comunidade e instituições que quisessem participar. E a Universidade Federal do Paraná não podia ficar de fora. O presente foi a doação de 200 livros da editora UFPR. Mas esta não é a primeira doação da editora. Só nesse ano foram mais de 5 mil publicações entregues à Fundação Cultural de Curitiba. E as boas notícias não param por aí. Final de ano é tempo de encher as prateleiras. A promoção Natal com mais livros da editora UFPR dá até 40% de desconto em todo o catálogo. A oferta é válida até o dia 18 de dezembro na Livraria dos Campos Reitoria. Na primeira reportagem da série Diário de Bordo, você conheceu um pouco sobre a pesquisa desenvolvida na Antártica e conheceu as pesquisadoras da UFPR que embarcam amanhã nessa grande expedição. Agora nós vamos mostrar algumas histórias de quem já foi e a expectativa de quem está indo pela primeira vez. Abertura Abertura A viagem do programa Antártico Brasileiro não é feita só de pesquisas. Além dos resultados dos diversos experimentos, os pesquisadores trazem na bagagem muitas histórias para contar. Priscila, que já foi duas vezes para a Antártica, relembra que a rotina não tinha nada de monótona. Não é que nem aqui, todo dia que a gente olha pela janela tem o mesmo prédio. Lá não, um dia a gente vê um pedaço de gelo, outro dia tem os pinguins, as focas. Então é muito, todo dia é muito diferente. Então é muito prazeroso, porque você não tem, não fica naquela monotonia. Além de todo o trabalho que a gente tem para fazer, a vista, a paisagem é indescritível. Para a Tânia, o momento mais marcante da aventura foi a passagem das estações. Em 2010 a gente conseguiu passar todo o inverno lá. E você vai vendo como que é a questão da luminosidade, como que a gente, o corpo nosso, reage em relação à disponibilidade de luz, em relação ao frio ou ao isolamento, a convivência muito próxima com algumas pessoas durante esse um ano que a gente passou lá. Eu acho que essa foi a vivência, o crescimento maior e a experiência que eu acho que eu guardo mais e que sem dúvida levaria para a vida. A professora Lucélia recorda a experiência com carinho, a pesca na Baía do Almirantado. Na época, hoje a gente faz diferente, na época a gente lançava a rede. Deixamos a rede 24 horas e no dia seguinte tinha que buscar a rede. E durante a noite houve um aporte de gelo muito grande na região. Então a gente ficou 5 horas, eu, do meu tamanho, muito pequena, mais uma outra amiga minha, que na época eu não era professora da Universidade Federal, e um mergulhador da marinha tentando tirar a rede em alto mar. Aí chegou uma hora, claro, que o mar estava calmo de almirante e eu queria vomitar. E o mergulhador dizia assim, Lucélia, você não pode vomitar em hipótese alguma. Por quê? Porque você vai ser uma pesquisadora e vai vir o resto da vida aqui. Então eu vou para lá e não vomito, mas eu tenho muito aluno meu que passa muito mal em mar. Porque o mar lá realmente tem uma estrutura de climática, muito vento, que é difícil de você trabalhar além do frio. Já a recordação de Teresinha é congelante. Ela, que perdeu a conta de quantas vezes passou o verão na Antártica, tomou até banho de gelo. Eu já invernei duas vezes na Antártica, foi a primeira mulher brasileira a invernar na estação brasileira. Na segunda invernada, nós tivemos um pequeno problema. Congelou o lago que fornecia água doce para nós. O brasileiro é tropical, não tem aquele know-how de neve. O inverno estava muito forte, a estação estava sob gelo, sob neve. Para entrar na estação, a gente tinha que fazer um túnel para entrar. E congelou a água do lago. E como fazer agora? Para tomar banho, para lavar a louça, para cozinhar. O único jeito que eu encontrei foi tomar banho de neve. Então, eu ia lá fora, com um balde, enchia de neve e tomava banho com essa neve. Era ótimo, maravilhoso. A Thailize espera poder voltar de lá com tantas histórias legais quanto as de suas colegas. A gente está representando o Brasil. Lá, as decisões que são tomadas a respeito desse continente, tem embasamento nas pesquisas que são realizadas lá. Então, a gente vê toda essa importância de ele estar junto com as decisões que são tomadas lá. Pessoalmente, como pesquisadora, sair do laboratório e ir para campo, isso diversifica a nossa bagagem. Então, a expectativa é grande em relação a isso, né? E a gente espera poder contribuir pelo menos um pouquinho em relação a essas pesquisas que são desenvolvidas lá. Entre expectativas e narrativas divertidas e radicais, há também aprendizados em comum. A convivência em grupo e o orgulho de representar o Brasil. Bem legal. Toda a equipe da UFPR TV deseja uma boa viagem para os pesquisadores brasileiros. E em breve, nós traeremos mais novidades para você. O FPR Notícias fica por aqui. Para rever essas e outras reportagens, acesse o nosso site e também as redes sociais. A gente se vê na quarta-feira com mais uma edição inédita do FPR Notícias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto